Esta equipe do Juiz de Fora e agora ouça a torcida para a equipe do Taubaté Sendo apresentado, primeiro o Lucas Loh, depois o Rafa, o Lucarelli O Otávio, o Eder e o Wallace Os seis na quadra junto de Mário Júnior Assim escalou o seu sexteto titular, esse aí que você está vendo, Cesar Douglas O Taubaté foi o segundo colocado na fase de classificação Fez uma grande campanha de 17 vitórias e 5 derrotas Ganhou 56 sets e perdeu 23 O time do Juiz de Fora ganhou 12 partidas, perdeu 10 Venceu 44 sets e perdeu os mesmos 44 Precisa vencer os três jogos que faltam na série Para conseguir ir para a semifinal Ao Taubaté basta vencer hoje Mesmo que perca hoje terá ainda Outro jogo do Juiz de Fora e o último se necessário Aqui mesmo no ginásio da Baeté, na cidade de Taubaté O primeiro saque é do time Juiz Forano Vai para o saque o Ramé Autorizado o Ramé, dá o primeiro saque Começou o terceiro jogo das quartas de final Vem o primeiro ataque de Lucas Loh Bola no chão, é ponto do Taubaté Você está vendo aí o Cezinha Douglas O primeiro ponto é do time do Taubaté Vem para o saque o Éder Vem de viagem o Éder A recepção do Fábio Paz O levantamento, a pancada do Renan Já deu defesa do Rafa Éder Wallace deu defesa de novo do Renan Fábio Paz O Ricardo Bloqueio Mas acabou caindo na quadra Do Taubaté, ponto Para o time do Juiz de Fora De novo você vai ver Grande defesa O Lucas Paz fez o levantamento A pancada do Ricardo Encontrou o Lucas Loh Mas ela caiu para dentro da quadra do Taubaté Um para o Taubaté Um para o Juiz de Fora Bola para fora O saque foi ruim Do Diego Mais uma vez ponto de Taubaté Vai para o saque o Wallace O segundo melhor sacador Do time do Taubaté E o levantamento de novo do Rodrigo A tentativa Do Bruno foi amortecida Vem o Lucas Loh Deu no bloqueio Rafa Bola de meio Era para o Otávio Deu defesa Mas não volta essa bola Ponto do Taubaté Na pancada do Otávio Mais um ponto para o time da casa O levantamento do Rafa O Otávio está em uma fase exuberante Jovem em central De 26 anos 2 metros e 2 de altura Ele é o principal central Dessa série Jogador de meio Que mais pontos marcou Ele soma nos dois primeiros jogos 31 pontos Tem quase 7,5% de efetividade No saque o Wallace 13º em toda a Superliga Vem o levantamento do Rodrigo A tentativa de trás da linha dos três Foi bem demais agora Pôs no chão o Ramé Fazendo as apresentações Para quem ainda não o conhece É uma das principais revelações Dessa Superliga O garoto Felipe Ramé Ponteiro passador De 1,97 19 anos É um exinho passador Há muito tempo eu não via Entre os ponteiros passadores Vem para o saque Renan 2,17 A pancada do Renan Defesa do Lucarelli Tentou o Wallace Essa bola volta para o Renan Levantamento do Rodrigo Ribeiro Para o Renan Bola No chão Bola para fora Está dando o árbitro de cadeira Portanto ponto do Taumaté Segunda oportunidade do Renan O Renan que é o maior pontuador Da Superliga E o maior pontuador dessa série Nos dois jogos Acolou 41 pontos É um jogador que Faz uma Superliga Para lá de especial E que vive evidentemente Uma expectativa Para ser convocado Para a seleção brasileira Saiu Saiu muito A bola do Renan Levantamento do Rodrigo Ribeiro Bola para o Ricardo Deu bloqueio Outra vez o Rodrigo De novo no Ricardo Fez a defesa O Wallace Conseguiu botar para dentro Da quadra De novo o Otávio Vem outra vez Juiz de fora Ricardo Deu no bloqueio Essa bola caiu É ponto Para o Juiz de fora De novo você está revendo A defesa do Wallace Foi buscar essa bola Ainda o Otávio Aí na volta O levantamento do Rodrigo Amorteceu essa bola No Ricardo Ponto do Juiz de fora É o prensivo O técnico Henrique Furtado Veio para o saque O Ricardo Jogou muito longe Ponto de Taubaté E dos 5 pontos De Taubaté 3 deles em erros Da equipe Juiz de fora Esse foi o segundo No saque Juiz de fora Só o décimo Dentre 12 times Da Superliga Em aproveitamento do saque Só 4,19% Não é um bom fundamento De fato Do time visitante Otávio Bola para fora Do Otávio Ponto de Juiz de fora Esse é o primeiro erro geral Primeiro erro da equipe De Taubaté Na partida Com relação ao saque É normal que a estatística De Juiz de fora seja baixa Porque é um time Que faz um saque Que a gente chama Saque flutuante Então é um saque Que incomoda muito mais Do que efetivamente Acumula pontos Nesse fundamento Dá para o saque De novo O Juiz de fora O Bruno A recepção do Bairro Jogar A pancada do Eder Ponto do Taubaté De novo para você Recepção de Mari Júnior Levantamento Bola de meio do Rafa Para o Eder Do Eder para o chão Ponto de Taubaté Primeiro ponto De um dos três campeões olímpicos Presentes Na partida de hoje Lucarelli Eder e Wallace Exatamente a rede de Taubaté Nesse momento Rafa Para o Juiz de fora Olha o que vai ter que encarar Vai para o saque O Rafa Levantamento do Rodrigo Ribeiro Bola para o Renan Bate no Eder Vai para fora Ponto de Juiz de fora Renan que é o maior pontuador Da Superliga Ele contra o Wallace O Wallace é o segundo O Renan tinha 489 pontos Até começar o jogo O Wallace 444 E o saque do Ricardo Recepção de Mari Júnior O levantamento do Lucas Lowe Para o Wallace Deu defesa Vem de novo o Renan Explora o bloqueio O Renan Mais um ponto Para empatar o jogo De novo o Juiz de fora 6 a 6 Um alcance impressionante Tem 2 a 17 E ele valoriza A altura O alcance Esticando bem o braço Para atacar E pontuar pela segunda vez Para a equipe do Juiz de fora É muito difícil De parar o Renan Dá para ver o tamanho Do braço do homem Aí de novo Para o saque O time do Juiz de fora Vem Ricardo Bola na rede Ponto O saque do Rodrigo Ribeiro Ponto para o time do Taubaté Tem para o saque Lucarelli 7 a 6 Para a Taubaté Um encada do Lucarelli A recepção do Fábio Volta para o time do Taubaté Rafa Lucarelli De trás da linha dos três O Fábio Paes Até tentou Essa bola não voltou Primeiro ponto de Taubaté Primeiro ponto do Lucarelli Que está voltando A ser efetivo A jogar Nesse nível de competição Uma sequência Que hoje É o jogo De número 4 A última partida Da fase classificatória Ele voltou De uma lesão Que afastou na quadra Durante um mês e meio Uma lesão O dorso do pé Uma lesão bem delicada Mas está de volta É craque É jogador de seleção É jogador fundamental Para o sonho de Taubaté Chegar a final De uma Superliga O que aconteceu até agora O time que é tricampeão Paulista e campeão Da Copa Brasil E que tem certamente Melhor elenco Dessa história né Marquinhos Com certeza Esse ano investiu Para bater de frente Com o Cruzeiro Inclusive com duas peças Que foram campeões Com o Cruzeiro Na última temporada O Alas e o Edna Vem para o saque De novo o Lucarelli Recepção do Fábio Paes Levantamento do Rodrigo Bola era de meio O Diego não põe no chão Rafa Lucarelli De novo de trás Daí dos três Da defesa do Rodrigo Fábio Paes Bola na ponta Bloqueado Fica no muro O Diego Ponto de Taubaté Primeiro desbloqueio Da partida E primeiro ponto Desbloqueio Do Lucas Ló Ponteiro passador É outro Tem espaço Na seleção brasileira Foi um dos últimos cortes Para a Olimpíada Do Rio de Janeiro Já vem fazendo parte Do grupo Faz uma excelente superliga Foi vice-campeão Na última edição Jogando por Campinas Ele foi o destaque O principal jogador Da partida de número dois Desse confronto Dá para três pontos Pela primeira vez No jogo Tava até para O João Henrique Furtado Tem que buscar o ângulo Um pouco mais longo Tá passando um pouquinho Pelo meio da colha Tá tocando na mão Deve ser um pouco mais longo Para cinco Ou um pouco mais longo Para um tempo Depois Os dois times Estão com 50% De ataque geral Só que já teve cinco erros nossos Vamos administrar bem Fechadinho Para ter a bola aqui Estourar a bola E trabalhar Mais atenta Deixa eu me corrigir aqui rapidamente Fazer justiça Me envolvi pela comemoração Do Lucas Ló O ponto de bloqueio Foi do campeão olímpico Éder O primeiro ponto de bloqueio Do jogo É do central Éder da equipe De Tabaté Ninguém tira O Lucarelli Perdão Dessa posição de bloqueio De saque Perdão 9 a 6 Para o time do Tabaté Em Lucarelli Rodrigo Ribeiro Tentou o passe Para o Diego Não foi legal O ponto do time Estava até no erro Aqui de juiz de fora Hoje tem bem amigos Indireto da Arena Corinthians O Galvão Boelho Recebe Vão Peta Edilson Capetinha 10 da noite No Sport TV Vem de novo O Lucarelli No saque Fábio Paes Rodrigo Ribeiro Bola na ponta De novo Bloqueado Fica no mundo Diego Outra vez Ponto de bloqueio Do Tabaté Primeiro Primeiro mérito Do Fábio Paes Para o saque Do Lucarelli Foi um foguete Ele entregou Nas mãos Do Rodrigo Evidentemente O mérito é Não contente com o primeiro Marca também O segundo ponto De bloqueio Da equipe da casa E ninguém consegue Tirar o Lucarelli Do saque Vem pancada De novo No camisa 8 Essa ele mandou longe Bola para fora Ponto do JF Ponto de juiz De fora 11 a 7 Vem para o saque Diego Mário Júnior Rafa Bola Bola para o Al Que o Al Se faz Mais uma vez Ponto de Tabaté Ele entrou um pouquinho Embaixo da bola Repara pela imagem Recuperada Ele fica um pouco Embaixo da bola Mas tem uma capacidade física Tão impressionante Que ele salta para trás Corrige E marca o seu primeiro ponto Da partida de hoje Lembra você Do troféu Viva a voa É você quem escolhe O melhor em quatro É só entrar no site Do Sport TV E votar Sport TV.com Barra Melhor do jogo Deu para o saque O Eder Levantamento Para o Diego Deu defesa Do Lucarelli Rafa Bola No meio Ficou entre o meio E a ponta O Otávio Não conseguiu Botar para baixo Ricardo No chão Ponto de juiz De fora Terceiro do Ricardo É o maior pontador Da equipe mineira Detalhe Dos erros Dos centrais No domínio de bola Primeiro errou o Otávio Depois errou o Diego Chamado passos De contra-ataque Relembrando É você Sport TV.com Barra Melhor do jogo Você vota Em quem foi o melhor Quem vai receber O troféu Viva a voa A um final Deste jogo Três das quartas De final Entre Taubaté E Juiz de fora Fica na rede O saque do Diego Ponto do time Do Taubaté Sexto erro De fora O quarto erro De saque Do Diego Treze a oito Um pouquinho mais De doze minutos De jogo Até agora Vem pro saque O Wallace Bola pra fora Do Wallace Ponto do Juiz De fora Seu terceiro erro De saque De Taubaté Até agora A equipe Da cara Só cometeu De Taubaté Só cometeu erros Lucas 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 Ló Ricardo Rodrigo Ribeiro Pro Ricardo Foi Explorado Bloqueio Do Taubaté Ponto de Juiz De fora É o maior Ponto do jogo Carioca RK Tem 26 anos 2 metros 16 de altura E que em 2013 Ao lado do Otávio Do Lucaré Jogadores de Taubaté Do Lucas Ló Foi campeão mundial Na categoria Sub-23 Faz a inversão Do 5 em 1 Agora o Rick Fortaro Você viu o Renan E o Rodrigo Ribeiro Indo embora Entraram o Adame E o Moreno Mário Juna Recepção Foi ruim Ponto Do time do Juiz De fora É muito raro De acontecer O Mário Pode até Disturbiar um pouquinho Eventualmente Na defesa Mas na recepção Ele é muito Craco Talvez a visão Terça atrapalhada Pelo posicionamento Do Otávio Ali Primeiro ponto De saque Do jogo Essa é a cara Do César Douglas Nada feliz Por esse erro De recepção Do time dele Ricardo Mário Júnior Rafa Wallace Tentativa E deu metade O Wallace Pra cima Do Adame Ponto Do Taubaté O Wallace Que tinha 39 pontos Fez 39 pontos Nos dois primeiros jogos Dessa série E pro saque Otávio Bola longa Ponto do time Do Juiz De fora Essa saiu 15 a 12 O Wallace O Júnior Rafa Pro Luccarelli Bola na diagonal Bola no chão Ponto de Taubaté Falando impressionante Falando impressionante Do Juiz Do Juiz de Fora Colombiano Moreno Que se destacou Nos campeonatos De base Sul-americano Chamou a atenção Do Cruzeiro E é um dos 12 jogadores Do Juiz do Cruzeiro Mais um dos 3 Mais uma vez Ponto de Taubaté 17 a 13 De novo pra você Levantamento do Rafa Bola no chão De Lucas Loh Pro saque Luccarelli Agora há pouco Fez 4 pontos Nessa posição Deu essa vantagem Que tem agora O time do Taubaté E a recepção Do Ricardo Rodrigo Ribeiro Bola de meio Ponto do Rômulo Ponto de Juiz De fora Essa é a Luccarelli Ficou pouco De novo é pra você Boa recepção O Ricardo O levantamento Do Rodrigo Na bola de meio O Rômulo Colocou no chão Mário Júnior Rafa Bola na saída Pro Arace Na pancada Ele põe no chão Na curtinha Põe no chão também Mais um ponto De um Arace 18 a 14 Uma riqueza Nossa variação De golpes Do Luccarelli Isso é o que ele mais Desenvolveu ao longo Dos últimos anos Sempre foi Um jogador muito veloz De muita potência No ataque Agora Os recursos Se desenvolveram De uma maneira Impressionante Joga muito Éder faz o levantamento E se enrolou Ponto de juiz Ponto de juiz Uma queimadinha Encarou no chão Em 2 e 8 2 e 8 Entra mais Deu toque Deu toque na rede Deu toque na rede Assitiu Ele mesmo acusou Ele falou que o segundo ato Que tocou Olhos de linça ali Do Silvio da Silveira Bloqueado também O Otávio Bem demais O Bruno Ponto de juiz De fora Primeiro de juiz Nesses fundamentos O primeiro do central O Bruno Que é um atacante Excepcional E um bloqueador Em desenvolvimento É um menino Tem 21 anos Menino de Itabira Que é 1,98m de altura Desfez a inversão Agora o Cesar Douglas Portanto o Rafael E o Wallace Estão de volta A quadra Lembra você Que temos eliminatórias Para a Copa da Rússia Amanhã 9 da noite Direto da Arena Corinthians Tem Brasil e Paraguai Tem Milton Leite Maurício Norega Maurício Ramalho Toda a nossa equipe O Brasil De Tite É praticamente classificado Para a Copa Mário Júnior Rafael Lucarelli Tenta a defesa O Bruno Conseguiu o Ricardo Recuperar essa bola Para o Ramé Rafael Lucarelli Lucarelli Bola no chão Ponto de Taubaté A tendência É que se continuar assim Se Taubaté Confirmar favoritismo E vencer essa série O Lucarelli Vai chegar voando Nas semifinais Literalmente E é um baita reforço Para esse time Para encarar O time do Sesi Clássico Paulista Vai sair Faísca Sem dúvida nenhuma Caso se concretize Ainda da semifinal Para o Taubaté Otávio Fábio Paes Rodrigo Ribeiro Bola na ponta Explorando o bloqueio Ponto de Juiz de Fora Tentar reverendo a recepção Do Fábio Paes O levantamento Do Rodrigo Explorou Lucarelli Ponto de Juiz de Fora Vai para o Saque Bruno Saque flutuante Mário Júnior Recebe Rafa tenta com Ederson Bola volta Wallace Bloqueado Bloqueado Pelo Romulo Ponto de Juiz de Fora Para o jogo César Douglas Para dar uma organizada No time De fora cresce O bloqueio Começa a acontecer É preocupante Por isso ele para Para organizar O sistema de ataque Da equipe da casa Vantagem que era de 4 Cai para 2 pontos Vamos ouvir César Douglas Participar de cobertura As duas últimas bolas Que voltaram Foi bola de passe raso De flutuante Bola de Ay Que bateu e voltou Então é todo mundo Embaixo Da altura De boa Variação em saque flutuante De curto Tá Atenção Que você está na rede Vai Essa vai ajudar No meio da quadra Ele vai sacar um Com vocês O Mário já subiu bem Esse passo agora Por ele saber Que você pode definir Ele pode mudar o saque lá Só atenção Aqui ó Passado E depois vai Passado Muita preocupação Do bom técnico Zé Douglas Com o saque flutuante Lá em Juiz de Fora Na derrota Na partida que encerrou A fase classificatória Derrota De Taubaté Por 3x2 Dos meninos De Juiz de Fora Esse saque flutuante Atrapalhou demais A vida de Taubaté Vem pro saque De novo O time do Juiz de Fora Com o Bruno Mário Júnior Rafa Bola de meio Pro Eder Ponto de Taubaté Foi no chão Campeão Olímpico De novo pra você A recepção Do Mário Júnior O quarto ponto Do Eder Em cima do Ricardo Ponto de Taubaté 23x20 Reta final Desse primeiro set O Taubaté Precisa de mais dois pontos Vem pra bola Rafael Fábio Paes Rodrigo Bola de trás Da linha dos três Foi bem explorando O bloqueio Agora o Ricardo Se tem ideia O que o Ricardo Tá apontando Nesse set Ele marcou Sete pontos Em cada uma Das partidas Já disputadas Nas duas primeiras E já tem Sete pontos E mal chegamos Ao final Do primeiro set Da terceira partida Um terço Dos pontos De Juiz de Fora Até agora Foi do Ricardo 23x21 Você viu aí O Eder se lamentando Vem pro saque De novo O time de Juiz de Fora A pancada Em cima do Lucas Loh Volta Essa bola de graça Pra Juiz de Fora Rodrigo O passe mais atrás Pra Ricardo Defende Mário Júnior Tá parando O jogo Arbitragem Ponto de Taubaté Invadiu por baixo E não a linha de ataque O Ricardo Tá achando Que foi a linha de ataque O árbitro Tá indicando Pelo gestual Que ele invadiu A quadra adversária Mesmo Na sequência Do lance agora Vamos acompanhar Se aconteceu Perfeita a interpretação Do André Luiz Costa Maravilhoso Trabalho da nossa equipe Recuperando Enquadrando O que aconteceu Foi quase Dá uma cumprimentada No Lucarelli Do outro lado da quadra E é o Lucarelli Quem vem pro saque Ponto de 7 Pro time do Taubaté Levantamento Bola na ponta E a defesa Do Wallace No ataque do Diego Rafa De novo no Wallace Pra fechar Defesa de Fábio Paes Rodrigo Pro Renan Pro Renan Bloqueado Ponto de Taubaté Ponto de Wallace 25 Taubaté 21 Pro Juiz de Fora Comemora Torcida da casa E veja O levantamento A recepção Defesa do Fábio Paes O levantamento Do Rodrigo O Renan Foi bloqueado Pelo Éder Não foi nem pelo Wallace Pelo Éder A gente volta já já 25 Taubaté 21 Juiz de Fora Sport TV Somos todos campeões Estamos de volta Do adversário Do adversário A sua concentração No nível No nível compatível Com a importância Do confronto É difícil mesmo segurar O Rodrigo De fora Vendeu caro Errou muitos saques No miolo No meio do set Mas faz parte É um time que precisa Riscar Para surpreender o favorito Então corre o risco Do erro O fato é que a garotada Não se abalou No final do set Deu uma apertada Obrigando inclusive O Senador Douglas A gastar Os seus pedidos de tempo Destaque individual Ficou para o Ricardo E a equipe do Juiz de Fora A gente espera muito Do Renan O Ricardo Jogador mais tático Mas mesmo perdendo o set Para mim individualmente Ele foi o destaque Da parcial E olha agora Nesse time do Juiz de Fora Porque o segundo set Nos dois primeiros jogos Da série Foram os melhores sets Do time mineiro Então Aqui por exemplo No ginásio da Baete No último jogo Foi 25 a 14 Para Juiz de Fora No segundo set O set que o time do Taubaté No último jogo Não entrou em quadra Vem para o Sack O Eder Vai começar o segundo set Joga lá no fundo Bola para fora Ponto de Juiz de Fora Vai para o Sack Vai para o Sack agora O Rômulo Um dos jovens Destino do Juiz de Fora Mário Júnior Rafa Bola de meio Protável De defesa Tentativa de segunda Do Ricardo Vai de novo Rafa Levantamento Para o Otávio Bola no chão Um ponto de Taubaté De novo É para você Linda defesa Do Rodrigo O ataque do Ricardo Ficou nas mãos Do Mário Júnior Na volta O Otávio Pôs no chão Para fazer o primeiro ponto De Taubaté No segundo período O Alassie Percepção do Ricardo Levantamento do Rodrigo Vem Renan Deu defesa do Rafa Mário Júnior Para o Alassie Está de longe Foi bloqueado Defendeu o Mário Júnior Espetacular Lucas Lowe Bloqueado pelo Renan Luccarelli defendeu Vem o Rafa Para o Alassie Para o Alassie Ponto de Taubaté Ali Que ilustra O comentário Relativo à concentração Nada melhor Do que o compartilhamento Tático dos jogadores Na cobertura De ataque Para entender Do que eu estou falando Taubaté salvou Duas bolas bloqueadas Pelo adversário Para na terceira Pontuar com o Alassie E o que é Mário Júnior Voltando ao time hoje Ele que é o terceiro melhor Em defesa da Superliga Tem mais de 26% De aproveitamento Primeiro campeão mundial Com a seleção brasileira Em 2010 Você está vendo ele aí Mário Júnior Vem para o saque De novo Alassie A pancada Em cima do Fábio Rodrigo Bola na ponta Foi bloqueado Dessa vez o Ricardo Ponto de Taubaté E ponto do levantador Rafael Não vai muito alto O bloqueio Tem o metro Mas tem uma mãozinha direita Virada para dentro Bateu na esquerda Bateu na direita E depois bateu Na cabeça do adversário Olha como pega no Ricardo E aí ela sai Ponto do time Do Taubaté Ponto de bloqueio Do Rafa Levantador Deve promover 15 vezes mais Quando faz o ponto de bloqueio Com certeza 3 a 1 para a equipe da casa Vai para o saque De novo o Alassie Campeão olímpico Alassie Camisa 18 Vem a pancada Dessa vez ele Dá uma aliviada Rodrigo O Alassie Vem de fora do Diego Renan Rodrigo Ribeiro Bola na ponta Na entrada de rede Ponto do time Do Juiz de fora Pois no chão Saiu o Ricardo Vindo para você Primeiro A tentativa do Ramé E depois Não deu defesa Do Mário Júnior Não Ponto do time Do Juiz de fora Vem para o saque Renan Mário Júnior Rafa Bola para o Alassie Ele decola Amigo E aterriza a bola O Ed a gente está aqui Num ponto excelente Para a transmissão E dá para entender Exatamente A capacidade física Do Alassie Para mim Ele não chegaria Nessa bola Estava muito colada Na rede Parecia um levantamento Para o jogador Que estava na rede Pois é amigos O Alassie está no fundo Da quadra Impressionante Que saltou agora O Alassie Lucas Loh Ricardo Rodrigo Ribeiro Para o Renan Bola de trás Bola para fora Ponto do Taubaté De novo Para você Estava bem marcado o Renan Ele tentou jogar Na paralela Acabou errando O Renan Que é o maior pontador Da Superliga E dessa série Tem só três pontos No jogo hoje Lucas Loh Ricardo Rodrigo Ribeiro De novo No Ricardo Ponto do time Do Juiz de Fora Com a percepção Ricardo vai a nove Segue com o principal Pontuador O Renan Hoje Já cometeu Três erros de ataque Está chamando a atenção Evidentemente Do distribuidor de bolas Do levantador Então ele percebe O Ricardo No melhor momento E é com o Ricardo Que ele vai se virando Para recuperar A posse de bola Vem o Ricardo Para o saque Bola para fora Ponto de Taubaté Seis a três Para a equipe Taubatéana Segundo colocado Na fase de classificação Da Superliga O Juiz de Fora Foi o sétimo Vem para a bola Otávio Fábio Paz Rodrigo Ribeiro Esquisito esse ataque O Bruno não queria Fazer isso não Lucarelli Bloqueio do Rodrigo Ribeiro Rafael De novo no Lucarelli Espetacular A defesa do Lucas Aliás Do Fábio Paz Perdão Éder Para o Rafa Para o Lucarelli Para o chão Ponto de Taubaté O Fábio Paz Foi até abraçado Depois pelos companheiros Que defesa espetacular Na primeira recepção Uma pancada Que ele pegou Do Lucarelli Colocou essa bola De volta para o jogo E depois O Rafa deixou na pinta E o Lucarelli Apesar do desvio Do Rodrigo Ribeiro Pôs no chão Para o jogo Henrique Furtado Estão trabalhando bem É isso aqui Por um momento Jogamos erro de ataque Para 30 Não estava Geral Jogamos Jogamos para 30 Erro de ataque Temos que Eles estão atendendo Fiquem com a bola aqui Até encontrar o tempo Para matar E trabalhar uma bola Mais me parece Estamos indo Uma bola muito na linha Paralela E não sei se precisa Atacar Mas na região aqui Uma bola mais longa Lá Preparado para antecipar Vai tudo assim Junto Junto Vai Bola Bola Galera É você quem escolhe O melhor jogador Em quadra Quem vai ganhar O troféu Viva vôlei Isso quem pode dizer É você É só entrar no site Sport TV e votar Sport TV.com Barra melhor do jogo Vou repetir Sport TV.com Barra melhor do jogo Vem para o saque De novo Otávio A pancada Em cima Do Ramé Renan Deu bloqueio Pegou o Wallace Rafa levanta De novo Para o Wallace Deu defesa do Ricardo Rodrigo Ribeiro Bola para o Renan De trás da linha dos três Rafa Lucas Ló Bola esquisita O Wallace foi bloqueado A bola para fora Ponto de Talboté Espetacular O movimento acrobático Do Wallace Para a bola Ló bater nele Do lado de fora da quadra Depois da tentativa De bloqueio E o do Lucas Ló Para levantar essa bola Demais Que lance Inusitado E por que não dizer Bem executado Pelos dois O Henrique Furtado Da procura Mais uma vez Aqui em versão 5 e 1 Adame e Moreno Na quadra Saem Rodrigo Ribeiro E Renan Muda de novo O treinador mineiro A jogada não era nada Daquilo Ficou dando tudo certo Para o time do Talboté Muito também pela habilidade Claro Dos craques Lucas Ló Olha o Wallace Olha o Wallace Você está vendo ele aí Vem para o saque Otávio Bola na rede Bola Tudo isso de fora 8 a 4 Vem para o saque Ponto do time do Juiz Deuas partidas 4 e meia da tarde Eles portam em Bolívia E Argentina E logo depois Chile e Venezuela Eliminatórias Sul-americanas Para a Copa do Mundo Vem para o saque Bruno Tentativa do Eder Ponto de Talboté Nessa partida É o central mais efetivo Campeão Olímpico Éder Os 3 pontos de bloqueio No pelo 7 Destaque nesse fundamento E vem pontuando Bem no ataque também Mas uma bela partida O central Que disputa pela primeira vez Na Superliga Com a camisa De Talboté Ele ao lado do Serginho Líbero do Cruzeiro São os maiores vencedores Da história da Superliga Com 7 títulos cada um Vem para o saque O Rafa Concepção do Fábio Paz Levantamento do Adame Pola para o Rômulo Pola de meio Ponto de Juiz de Fora Pontinho chorado né Quase que o Rafa Pegou essa bola De novo para você Levantamento do Adame Para o Rômulo Ela bateu no Eder No Rafa E foi para o chão E o ponto do time Do Juiz de Fora Desfeita a inversão Do time do Juiz de Fora Agora então Rodrigo Ribeiro e Renan Estão de volta à quadra Falta a formação original Pelo menos Na tática né Porque o Rômulo ainda está em quadro O Rômulo não começou o jogo O Diego foi para o banco Vem para o saque De novo O time mineiro Rodrigo Ribeiro Na excepção do Lucas Loh Levantamento do Rafa Bola para o Alas E ficou longa Rodrigo Ribeiro Na entrada de rede Bloqueado Do Rame Ponto de Lucarelli Ponto do Taubaté Primeiro de bloqueio Do Lucarelli No jogo de hoje O levantamento ficou Muito colado Com o Rame Tentou jogar Para a cobertura Funcionar Mas a bola voltou Muito rápido No quinto ponto Do Lucarelli É ele quem vai Para o saque De novo O Lucarelli Um dos monstros Desse time do Taubaté Vem para o saque Bola muito longa O Foguete foi para fora Mais um ponto De juiz de fora 10 a 7 Caiu de qualidade O saque de Taubaté Que ao longo Do primeiro set O final da disputa Era parcial Tinha errado 3 saques E esse já foi O terceiro erro de saque No segundo set Taubaté Que é o sétimo Na Superliga No fundamento de saque O levantamento do Rafa Bola do Eder Bola para fora Ponto de juiz de fora Se foi fora Foi por muito Mas muito pouco mesmo Vamos observar Que esse ângulo É ótimo para isso Olha Eu acho que deu uma Beliscadinha na linha Tem que ter muita certeza Muita Um juiz de linha Para dar uma bola dessa Vamos rever Rapaz Até agora estou em dúvida Eder Ponto do time do Taubaté É muito difícil A vida da arbitragem mesmo Mas ele não tem convicção Fez bem Acompanhar o Auxiliar Deu uma bola fora Deu uma bola fora Primeiro sete Primeiro sete Só o Eder tinha pontuado Nesse fundamento Nesse sete Luccarelli Rafael E agora o Wallace Pontuando também E o time do Taubaté O time do Taubaté não é um grande time no bloqueio Pelo contrário O penúltimo nesse fundamento Mas é curioso Essa questão da estatística Porque o time amortece muito as bolas no bloqueio Isso também conta Mas não pontua Se movimenta o passe Jogamos mais na menor distância O jogador Da bola que inverte Fica aberto O central Cuida da menor distância Se o passe corre pela rede Tiveram poucas inversões até agora Está deixando na menor distância Depois Atenção Para não ficar o momento De bola para baixo Bola para baixo Chegamos 2, 2, 3, 0 Vamos de novo Chegamos e estouramos Não cansamos de estourar a bola Vai galera Vamos Seguimos Você viu né A gente Vai transmitir também As semifinais da Superliga Feminina Começando nesta sexta-feira Osasco e Praia Clube Minas E Rio de Janeiro Tudo ao vivo pra você no Esparta V2 Éder fez o saque Fábio Paes recebeu Pro Rodrigo Pro Rana Ponto do time De Juiz de Fora Pancada em cima do Éder Falou de bloqueio agora Pra arredondar no jogo Está 6x2 Pra Taubaté Nesse fundamento A equipe da casa fez 3 pontos De bloqueio Como eu disse Com o Éder no primeiro E os outros 3 No segundo set Já Juiz de Fora Fez os 2 no primeiro E ainda não pontuou No segundo Nesse fundamento É pro saque Romulo Mário Júnior Rafael Lucas Loh Deu defesa de novo do Romulo Essa bola volta pro Wallace Pra Lucas Loh Ponto do time do Taubaté Sensacional esse lance O Wallace tinha bola de cheque Ele inventou um levantamento De primeira na posição invertida Olha só isso O Wallace é muito craque Não é pouco não Até pro cara sair da zona de conforto E vir pro time Que vai desafiar o atual campeão O multicampeão cruzeiro Assim como o Éder Ela tem que jogar muita bola Se garantir muito E é o que o Wallace faz É ele quem vem pro saque Bola pra fora do Wallace Ponto de Juiz de Fora 3 a 10 3 a 10 Vem pro saque o Renan Mário Júnior Rafa Bola rapidinha de meio Pro Otávio Ponto de Taubaté Ele é de levantamento do Rafa Grau de dificuldade enorme Importante também É a confiança do Otávio Que independentemente Da onde está o Rafa Ele acredita na possibilidade De receber o levantamento E a bola chega na mão Redonda Só pra espalmar E meter no chão Vem pro saque o Lucas Loh Ramé Rodrigo Ribeiro Bola na ponta Na entrada pro Ricardo E a defesa do Lucarelli Rafael de novo com o Lucarelli Outra vez do bloqueio Essa não volta mais Ponto do time da casa Que jogada do Lucarelli Ele fez a fantástica defesa Na pequena diagonal Observa E depois se ajusta E bota pra baixo Mais uma vez Pra mim o ponto de contra-ataque Mais difícil e bonito do jogo Saque de novo de Lucas Loh Ricardo Rodrigo Ribeiro Bola na outra ponta Pro Renan Bloqueada pelo Otávio Ponto de Itaubaté Felicidade do Otávio Com o sétimo ponto de bloqueio Do Itaubaté Mas é o primeiro dele Nesse fundamento De novo é pra você A bola Na saída de rede Pro Renan Encontrou o Otávio De cara pra ele Põe no chão O Otávio Ponto de Itaubaté 16 a 10 Lucas Loh Ricardo Rodrigo Ribeiro Bola de meio O Bruno Tinha essa bola muito baixa Rafa Lucarelli Joga essa bola na linha Ponto de Itaubaté O jogador que se abre do bloqueio Acompanha só Aqui é o Ricardo Ele vai pra cobertura Dá possível largada Tá próximo Fica a largada A pequena diagonal Fica livre Se o Ramé fecha na pequena diagonal Ele abre a profunda E o Lucarelli Certamente vai colocar lá Então é difícil Dependendo do posicionamento Da cobertura Você adivinhar Onde ataca um jogador Com a qualidade do Lucarelli Rodrigo Pro Renan Essa ele colocou de novo Pra fora Ponto de Itaubaté É o maior pontuador Da Superliga Não tá bem Na partida de hoje Fez 28 pontos Em 4x7 disputados Na última partida Desse desafio De quartas de final 18 a 10 Pra Taubaté Vai levando Tranquilo Isso aí O time na casa Lucas Loh Ramé Passe não foi bom Lucarelli Pro Rafa De novo O Lucarelli Na largadinha Espetacular Situações identificadoras O jogador Com a qualidade De ataque Do Renan Jogando abaixo Do que pode O jogador Com a qualidade De recepção Do Ramé Errando Entregando Direto Pro adversário Vive um mau momento Nesse segundo set Essa ótima Garotada Do Gigi de fora Agora pouco No último ponto Do Lucarelli O César Douglas Olhou pra quadra Olhou meio até espantado Coisa espetacular Deve estar pensando Que reforço Que eu ganhei Pra esses playoffs Lucas Ló, perdão, Ramé Rodrigo Ribeiro pro Renan Essa ele colocou no chão Pra dar uma retomada na confiança do Renan Ponta de Juiz de Fora É muito importante isso que você disse agora O Rodrigo precisa absorver essa necessidade Porque é difícil imaginar Juiz de Fora vencendo essa partida Dando uma engrossada na mesma Se o Renan não entrar no jogo Drago número 3 agora na equipe do Taubaté Quem sai é o Ricardo com a camisa 7 É outro menino, né? Tem 20 anos, é meio de rede Mas tem um saque flutuante muito bom O time tem o Ricardo com 26 O Ramé com 19, o Bruno com 21 O Romano com 22 É uma meninada mesmo Vem pro saque O Drago, levantamento do Rafa Bola pro Wallace, o Wallace é sempre pro chão Ponto de Taubaté O nono ponto do Wallace no jogo Foi esse aí, ó Voando pra cima do Drago Empata com o Ricardo São os maiores pontuadores do jogo E o Wallace é o maior pontuador desse segundo set O Ricardo acaba de voltar à quadra no lugar do Drago O Drago durou pouco na quadra Agora tá de volta o Ricardo Só veio pro saque Pro saque Veio o Otávio Veio pra fora Ponto de Juiz de Fora, 20 a 12 Perfeccionista como é o Otávio Ele não deve estar satisfeito Errou um saque na última passagem também Hoje tem bem amigos direto da Arena Corinthians Galvão Boana recebe o Vampeta E Edilson Capetinha 10 da noite no Sport TV Mário Júnior Rafa Pro Wallace Deu defesa É bom rali Rodrigo Ribeiro Pro Ramé Bloqueado Ramé Ponto de Éder Ponto de bloqueio É um grande destaque do jogo nesse fundamento Ele deu uma engolida no Rafa ali Dá uma repalhada no que faz o Éder nesse bloqueio Já imaginando que o Ramé Tentaria ir por cima do Rafa Ele encobre a mão esquerda do Rafa E surpreende o Ramé Olha o Marinha do Baixão Dá licença que eu vou resolver aqui É mais ou menos disso mesmo Vai pro saque de novo Rafa, 21 a 12 Que ponto chegamos É um metro e novento O jogador tá ficando baixinho Pois é E que o Heller é gigante Vem o Rafa Opa Esse foi dentro Eu me arrisco a dizer Que esse saque foi dentro Tô me arriscando aqui Posso queimar minha língua, é claro Vamos ver Aqui, ó Tu pra ver olhos de lince Olhos de lince maiores do que o seu Essa bola foi dentro Ainda bem que o placar tá folgado Senão o Silvio Cardoso Já tem uma vida complicada Com a torcida de Taubaté E eu tive a sensação de dentro também Essa adai foi mal O juizão de linha Bola de cheque de Ramé Ponto de Juiz de fora 21 a 14 De novo é pra você Essa bola veio De cheque pro Ramé Ele colocou no chão Vai pro saque Rodrigo Ribeiro Mário Júnior Rafa Pola de meio Proer Ponto de Taubaté Grande partida do Eden E agora Os principais candidatos Ao prêmio De melhor jogador em quatro Que é o Viva Vôlei A gente mais uma vez Lembra né Guiz O pessoal de casa É quem vota O voto é popular O voto é de quem Nos acompanha O oitavo ponto do Eder A gente te reviu né A bola de fato foi dentro Naquele saque anterior Vem pra bola Lucarelli Recepção do Renan Rodrigo Ribeiro De novo pro Renan Na entrada de rede Explodiu no Rafa Tá valendo Lucarelli Não tava mais valendo não Arbitragem deu Velação Do Mário Júnior Se enganou novamente Tá dando quatro toques Vai voltar o saque Ele tá tendo humildade Vamos ouvi-lo Eu achei que tivesse Eu achei que tivesse pego no Alas E não pegou no Alas Por isso que ele achou Que eram quatro toques Legal, legal Não pegou Não Tá ok Ele tenta tocar na bola Mas ele não toca na bola A imagem é clara Aqui por trás Bela demonstração De humildade De Silvio Cardoso Ele tem essa condição Ele tem comando Pra isso Esse é o gestual Dos dois polegares apontados Que significa repetir o saque Vai de novo pra bola Então Lucarelli 22 a 14 Pro time do Taubaté Neste segundo set Vem Lucarelli Recepção do Fábio Paes Rodrigo Ribeiro Bola da linha dos três Espetacular do Ricardo Ponto de juiz de fora A medalha ali pra cima Entre o Lucarelli e o Mário Júnior Mas pro Lucarelli Enchou a mão o Ricardo Ali pra cima do oito Do Taubaté 22 a 15 Pro time da casa Lembra você Que 5h45 da tarde de amanhã O Sport TV 2 Transmite Equador e Colômbia 11 da noite Peru e Paraguai Nas eliminatórias sul-americanas Rafa Bola ficou curtinha Pro Eder Se ele jogou na rede Ponto de juiz de fora Bola ficou baixinha O Eder se desculpa Mas Conversa alguma coisa ali Com o Rafael no ouvido dele Por elegância O levantamento ficou baixo pra ele Para o jogo O Cesar Douglas O Cesar paga o jogo Não só por esse sete Não só por esse sete Mas até pra sequência do jogo O crescimento da equipe de juiz de fora Independentemente se vai virar o sete ou não Pode atrapalhar a sequência do jogo Lembrando que na partida anterior Taubaté fez dois primeiros sete excelentes E caiu muito de concentração no terceiro sete Então já é um pedido de tempo Pra ajustar e tentar rapidamente a vitória Agora E já mantém a equipe concentrada Pra sequência da partida Vai pro saco de novo O time do juiz de fora Agora com o Ramé Mário Júnior Rafa Bola na entrada Pra Lucas Wall Pro ponto de Taubaté Jogador e tanto Ele aparece um pouco menos Porque ele não recebe muitas bolas Um time desse nível Normalmente você tem Uma linha de recepção Formada por dois ponteiros passadores E o Líbero Ele é o ponteiro passador De preparação O Lucariano de definição Apenas vezes não aparece tanto Por isso Eventualmente faz poucos pontos Como hoje Que tem cinco pontos até agora Mas fez quatorze No último confronto Éder Bola pra fora do Éder Ponto de juiz de fora Essa foi mais fácil 23 a 17 Pro time do juiz de fora Tá 1 a 0 em 7 Pra equipe de Taubaté Que venceu primeiro Por 25 a 21 Vem pra bola Rômulo Joga na rede Ponto do 7 Agora pro time do Taubaté 24 a 17 Vem pro saque O Wallace Perdão Ramé Rodrigo Ribeiro Pro Renan Defendeu o Mário Júnior Sensacional Rafa Essa bola voltou Foi bem demais O Bruno Ponto de juiz de fora Voltou pra baixo Central Mineiro A defesa do Mário Júnior A defesa do Mário Júnior Foi espetacular Rafael Rafael Bola pra Lucas Lucas Ló De Lucas Ló Pro chão Pro final Do terceiro Do segundo set 25 tolbo até 18 de fora Você revê a recepção De Mário Júnior O levantamento De Rafa Bola no chão De Lucas Ló Pra fechar o segundo set A gente volta já já Sport TV Somos todos campeões É amanhã Com Milton Leite Maurício Noriega Maurício Ramalho Toda a nossa equipe Direto da Arena Corinthians Em São Paulo Brasil e Paraguai A partir de nove da noite Brasil muito perto Se não já Na Copa do Mundo da Rússia Antes da gente mostrar Os números Desse segundo set Vamos então falar Um pouquinho Marquinhos Freitas Sobre os times Que já foram Pra semifinal Já se classificaram No sábado O Cruzeiro passou O trator em cima Do Canoas Fez 3 a 0 A gente vai ver Algumas imagens Desse jogo Marquinhos Cruzeiro Fazendo o que dele Se espera Jogando muita bola Sob o comando Do Maestro William O time Atropelou A boa equipe De Canoas Uma equipe Que tem muito menos Investimentos Revelou jogadores Importantes Como o Alisson Com o ponteiro Passador De 2 e 3 Fez uma excelente Superliga Mas o time do Cruzeiro Jogando com concentração É muito difícil Ser batido Simão foi eleito O melhor jogador Em quadra O time se deu o luxo Ainda de poupar O Rodriguinho Tá com uma Um desconforto E acabou ficando De fora da partida Pra entrar do Felipe Que tem sido titular Ao longo desses anos todos Onde o time Acumula Um tricampeonato mundial Um tricampeonato Sul-americano E um tetracampeonato Da Superliga É a máquina De acumular títulos O time comandado Pelo Marcelo Mendes E o que é legal De ver nesse time do Cruzeiro É que não Não baixa a guarda Já conquistou tudo Que tinha pra conquistar E o Cruzeiro Continua sendo o bicho papão Dá gosto de ver Você vê o Leal Jogando cada vez mais bola Se é que é possível Como eu sempre digo Leal, Lucarelli E o Alas São hoje os grandes atacantes Do voleibol brasileiro Ontem tivemos Mais um dos confrontos Definidos O SESI bateu o Minas Lá no ginásio Da Vila Leopoldina Por 3 a 0 Também O SESI Chegou lá uma rateada Marquinhos Na primeira fase Mas agora também Passou como se deveria Passar contra o Minas Olha, mas é uma Classificação heróica Viu? Com tantos problemas Que o SESI vem passando Primeiro a lesão Do Sidão A batalha do Sidão Pra voltar a jogar Aí o Murilo Com todos os seus problemas Ele é um herói Dentro de guarda Não tem nem condição De atacar Tá entrando Por força da qualidade Na sua recepção Depois o time Perdeu o Fábio Que seria o reserva Imediato ali Pra função de ponteiro Aí mais recentemente O time perde o Douglas Sousa Que é o Um diamante do momento O jogador revelação Do voleibol brasileiro Titular absoluto Da equipe do SESI Era o melhor atacante Da competição E o SESI Perdeu o Douglas Pro campeonato Então diante disso tudo É uma classificação Heroica da equipe do SESI E quinta-feira Tem Campinas E Montes Claros Mais um dos confrontos Que podem ser definidos Nas 5 para as 10 da noite Você vê esse jogo No Sport TV 2 Vamos então Para os números Do segundo set O Não tivemos nenhum ponto de saque Só O time do Taubaté Fez ponto de bloqueio 5 a 0 Ataques 16 do Taubaté 9 Do time Do juiz de fora Erros de adversário 4 do Taubaté 9 do juiz de fora Em 54 minutos e meio De partida 27 minutos E 28 segundos De jogo No segundo set Pontoadores do set Lucarelli Foi quem mais fez Com 5 O Ricardo fez 3 No jogo O Wallace tem 9 pontos O Wallace tem 9 pontos O Ricardo tem 10 O Lucas tem 9 do juiz de fora O Lucas tem 9 do juiz de fora Vem Ramé Mário Júnior Rafa Bola para o Wallace Do Wallace para o chão Ponto de Taubaté E na briga Contra o maior pontuador Do jogo Nesse momento Está empatado 10 a 10 Ele e Ricardo Foi exatamente o Ricardo Quem subiu E não viu nada A bola passou Sunindo na orelha Esquerda do Ricardo Vai para o Sackweather Ramé Rodrigo Ribeiro Para o Renan Do Renan Para o chão Ponto de juiz de fora É um teste Para o emocional De Taubaté Não deixar cair o ritmo Não perder a concentração Nesse terceiro set Que de fato ocorreu Na última partida Já a juiz de fora Tem que soltar Um pouco mais em quadra Jogar bem melhor Do que jogou no set anterior Com set tímido Set introspectivo Tem que botar para fora E se divertir Comemorar O que já fizeram Até agora na Superliga Saque do Romulo Vem levantamento do Rafa De novo para Wallace Wallace põe no chão De novo 2 a 1 Para Taubaté De novo para você Levantamento do Rafa Ponto do Wallace A diagonal bem curta Quase no pé do Bruno Ali Entre o Bruno e o Renan Pôs no chão De novo o Wallace É ele quem vem para o saque Ramé Boa recepção Rodrigo Ribeiro Para o Renan Na largadinha Ponto de juiz de fora Também tem que ter categoria Grandão de 2 metros E 17 Não foi na força não Essa aí foi com jeito Para a alegria Danrique Furtado O juiz de fora Empata o começo do 7 2 a 2 Vai para o saque Agora o Renan O posto Do time do juiz de fora Renan Meu garoto Ainda bem que O Ricardo Estava com a mão na cabeça Primeiro para não atrapalhar O de Assário E segundo para evitar Um saque na ponta dos dedos Que poderia de fato Ter acontecido Quem precisa de adversário Com um saque desse Fogo amigo Para cima do Ricardo Agora do Renan Lucas Loh Ramé Rodrigo Ribeiro Boa bola do Bruno Ponto de juiz de fora Acho que o Bruno Poderia ser um pouco Mais bem aproveitado Além de recepção Não está tão consistente Como de costume Além de recepção É ótima Em juiz de fora Mas o Bruno É um atacante excelente E que está recebendo Pouquíssimas bolas no jogo E para o saque o Ricardo Mário Júnior Rafa Coisa linda O que fez o Rafa agora Bola de segunda Ponto de tal Boté 4 a 3 O Rafa com Aquele saque Que o juiz Interpretou De uma maneira equivocada Ele teria 3 pontos E teria 3 pontos Da seguinte forma Um em cada fundamento Esse foi um de ataque Já tem um de bloqueio Também anotado Fica na fita Essa bola do Otávio Ponto de juiz de fora 4 a 4 Tem que repensar o saque dele Está sacando Sem convicção Talvez Deu uma aliviada No primeiro Para depois voltar forte No segundo Se eu não estou equivocado Esse é o terceiro erro Consecutivo de saque do Otávio Está valendo até um papo Em particular Com o César Douglas Nesse momento E para o saque Agora Bruno Mário Júnior Rafa Luccarelli Luccarelli Pola no chão Ponto de tal Boté Otávio falando Com o César Douglas Marquinhos chamou a atenção Otávio está lá Ouvindo alguma coisa Do treinador Vai para a bola Vai para a bola o Rafa O Wallace O Wallace é um monstro É impressionante Agora também Que coisa linda Esse levantamento Do Mário Júnior Olha a distância Ele botou Um perdão na brincadeira Lá no canudo Lá na ponta da antena Para o Wallace se virar Tinha um dois Fechando em cima dele Fechadinho Ele achou um espaço Impressionante Que fez o Wallace Vem de novo o Rafa Esse do Rafa Essa aí Arbitragem Deu bola boa Ponto de saque Do Rafael 7 a 4 E aquele que não resta dúvida Repara que nenhum Jogador de fora Reclamou Ela toca no chão mesmo Chegou um pouquinho Atrasado Fábio Paes Ela bate no chão Depois no Fábio Ponto de saque Esse do Rafa Para aplausos De Cesar Douglas Vai para o saque De novo o Rafa Abre 3 de vantagem No saque dele O Taubaté Rodrigo Ribeiro Bora na ponta Ramé bloqueado Pelo Ed Ponto de Taubaté 8 a 4 De novo é para você Foi o Wallace Não foi nem o Eden De mão esquerda O Wallace chegou E botou para baixo Essa bola Ponto do Wallace Ponto de Taubaté Por isso mesmo Para o jogo O Henrique Fortado Estamos no direito de atacar Estamos conquistando Essa possibilidade de atacar Tem que ser mais estourada Tem que ser na mão Fechadinho Começamos fazendo coisas boas E aí pegou 2-3-0 Fechadinho de novo Para ter a chance De estourar essa bola O ponto que eles fizerem Não focamos só nisso Galera Vamos para a próxima bola Vai galera Eu lembro a você Para você votar Na página do Sport TV No melhor jogador da partida Sport TV.com Barra melhor do jogo Vote lá Para quem vai receber o troféu Viva vôlei O troféu de melhor da partida Para você que acompanha A nossa transmissão Da Superliga www.sport.tv.com Barra melhor do jogo Rafa Rodrigo Ribeiro Ramé Explorando o bloqueio Ponto de Juiz de fora Como pediu o Henrique Fortado Às vezes é para atacar Um pouquinho mais alto Para explorar essa bola E isso é que obedeceu O treinador Fiz exatamente O que ele pediu Ponto do Ramé Ponto de Juiz de fora Oito a cinco Pancada Do Ricardo Levantamento Lucas Ló Tentou a ponto Do time do Taubaté Não deu essa Para o Juan Mendes O Rafa está fazendo também Uma distribuição Muito homogênea Está botando todo mundo Para pontuar Tudo bem que o Wallace Tem um pouco mais de destaque Mas de uma maneira geral Muito equilíbrio Na distribuição de bolas Do levantador De Taubaté Vai de novo para o saque Lucarelli A decepção do Ricardo Foi ruim Veio de graça O Wallace Rafa Para Lucarelli Ponto de Taubaté Que lindo O passe de contra-ataque Do Wallace Que cuidado Que capricho Que carinho com a bola De novo para a noção Levantamento do Rafa Lucarelli Viu voando De lá de trás da linha Ponto do time Do Taubaté A pancada em cima Do Ricardo 10 para Taubaté 5 para Juiz de fora Um pouquinho mais de 8 minutos De 7 Lucarelli Fábio Rodrigo Rame Bloqueado Rame pelo Eder Ponto de Taubaté Vamos ver Acho que foi até pelo Lucas Law Quer ver Lucas Law Exatamente Ele fechou em cima Tu Rame Para o jogo outra vez Henrique Furtado 1, 2, 3 1 Abaixa o bolo Galera Mas esse bolo tem que dar no rico Temos que estourar essa bola Não dá pra baixo Essa bola Na próxima quinta-feira Aqui no Sporta V2 Tem o jogo 3 Entre Campinas E Montes Claros Quartas de final De Superliga Masculina Para você Repito 5 para as 10 da noite No Sporta V2 A gente começa A nossa transmissão Às 9h40 da noite O jogo entre Campinas E Montes Claros E Montes Claros Lá no ginásio do Taquarau E para o saque Lucarelli Não conseguiu a defesa Não conseguiu a recepção Mais uma vez Mais uma vez Ponto de Taubaté Cada vez melhor Você já chamou a atenção Da felicidade do Zanard Douglas Com a recuperação do Lucarelli Mas ela fica cada vez mais evidente Com o andamento do jogo Como ele está mais solto Como ele está mais veloz Como ele está mais bem preparado Essa grande estrela do voleibol mundial Que é o Lucarelli Com seus 11 pontos Já anotados hoje Vai de novo o Lucarelli Para o saque 12 a 5 Recepção do Fábio Paz Levantamento do Rodrigo Ribeiro Para o Renan Bloqueado De novo o Renan Ponto de Wallace Ponto de Taubaté É o melhor jogo de Taubaté De pontos de vista do bloqueio Nessa série Marcou 9 pontos No primeiro jogo Marcou 7 no segundo E já tem 10 Nesse terceiro Nos bloqueios De novo o Lucarelli Criou raiz Ele na posição de saque 13 a 5 Vem para o saque outra vez O camisa 8 do Taubaté Dola para fora de Lucarelli Ponto de juiz de fora Lembrando a você Que a Superliga Feminina na sexta Começam as semifinais O Sport TV 2 Transmite 7 da noite Osasco Para a clube Logo depois A outra semifinal Minas Contra o Rio de Janeiro E o Ramé voltando da quadra Para a equipe De juiz de fora Ele tinha saído Há pouco Para a entrada Do Rafael Vai para o Saque Ramé Vário Júnior Rafa O Rafa acabou invadindo Ponto do time De juiz de fora Vamos rever Se ele deu dois toques Está pegando Acho que um toque Na rede do Rafa Ele tocou na rede Na parte inferior Depois do levantamento Na aterrissagem Acabou resvalando Na rede Bem marcado pela arbitragem Ramé Mário Júnior Rafa Wallace Boa defesa Espetacular Do Juan Aí acabou invadindo Rodrigo Ponto de Taubaté De novo é para você A defesa do Juan Mendes foi espetacular Na paralela Do Wallace Depois se desequilibrou Rodrigo Ribeiro Ponto de Taubaté 14 a 7 Vai para o Sackweather Fábio Paes Rodrigo Ribeiro Bola na ponta Para o Renan Amortecendo o bloqueio Wallace Rafa Bola rápida De meio Protável Ponto de Taubaté Como a gente não cansa De elogiar o Wallace No ataque Mais uma vez Faz uma grande partida Timo de ressaltar O trabalho dele Vejo no espaço De contra-ataque Sem se precipitar Pensando sempre Em fazer um bom trabalho Um bom passo Para o seu levantador Naquele oposto Fomin Que já encurta o passo Para receber Pensa primeiro no time Para depois pensar Na sua definição A gente reviu Aquele lance do Rafa Que foi o ponto Do Juiz De fora agora Essa aí Errou o Lucarelli 15 a 8 O lance do Rafa O lance do Rafa Toca na rede Na parte de baixo Da rede Mário Júnior Rafa Bola de meio De novo Protável Ponto para Taubaté Bolaça do Rafa Que bola difícil Ele imprime em velocidade Mesmo com um passe lento Ou seja Passe estar lento Vou eu dar velocidade Na jogada Mais uma vez Ponto do Otávio Vai para o saque O Alassi 16 a 8 Renan Rodrigo Ribeiro Para o Bruno Ponto de Juiz De fora Utilizado De novo o Bruno 16 a 9 Que não vai para você No saque do Alassi A recepção do Renan O Rodrigo Acionou o Bruno Colocou no chão Mais uma vez Ponto do time mineiro Vem para o saque O Renan Mário Júnior Rafa Luccarelli Bola no chão Ponto de Taubaté Mais uma vez Para você A recepção Do Mário Júnior E o Luccarelli Achando espaço vazio Na quadra Cesar Douglas A procura a inversão Mais uma vez Dessa vez Com o Caio Então Caio E Geniz Que entram Para as saídas De Rafael Vai revezando os opostos Na inversão de 5 e 1 Para mantê-los em ritmo De competição Rodrigo Para o Renan Bloqueado Pelo Luccarelli Ponto de Taubaté Cesar Douglas Vai para o Saque Vai para o Saque Confortável Vai para o Saque Vai para o Saque de novo O levantamento de Taubaté E o time de Taubaté Ponto do time do Juiz de Fora. Juiz de Fora jogando bem abaixo do que pode hoje. Um time menos voluntarioso do que de costume. Mas um time que deixou sua marca. Não canso de ressaltar o trabalho excelente dessa parceria entre Cruzeiro e Juiz de Fora. Que eu acho que é um serviço prestado ao vôleibol brasileiro. Vamos espalhar pelo mundo afora essa garotada boa de bola. Mantê-los aqui em competição na nossa Superliga. É um momento de renovação, um momento de preparação. Já avisando os Jogos Olímpicos do Japão. Passe do foi bom do Mário Júnior. Vem levantamento da dama e bola de trás. Bola no chão de Ricardo. Ponto de Juiz de Fora. De novo é pra você levantamento da dama e bola no Ricardo. No pé do Mário Júnior. Vem pro saque o Bruno 20 a 12. Fica na rede 21 a 12. Itaubaté a quatro pontos de mais uma semifinal, Marquinhos. Itaubaté fazendo uma partida exemplar do ponto de vista da concentração, do ponto de vista tático. Chegando e confirmando a sua classificação. Que falta muito pouco tempo pra acontecer. Pra chegar forte na disputa e tentar o sonho, né? O sonho de chegar numa final de Superliga pela primeira vez. E quem sabe até conquistar o título. É um dos favoritos a isso. E a gente viu Wallace voltando a quadra. Ele tá desfeita a inversão na equipe do Itaubaté. E o Rafa que já foi pro saque. Levantamento do Adame. Bola de meio pro Rômulo. Deu defesa. Vem o Rafa. Bola pra Lucarelli. Ponto de Itaubaté. De novo 22 a 12. Eu diria que pra essa disputa. Muito difícil. Muito improvável. Uma virada de Juiz de Fora nesse momento. Eu diria que chega com muita força pra esse título da Superliga. Cruzeiro, Itaubaté e Sérgio. Correndo por Fora. O vencedor do último cruzamento. Tem uma vantagem parcial. De 2 a 0 em partidas. Pra equipe de Campinas. Frente Montes Claros. E pro saque de novo Rafa. Bola pra Fora do Rafa. Ponto de Juiz de Fora. Lembrando você que daqui a pouquinho. 10 da noite tem bem amigos. Tem o Valbuena direto da Arena Corinthians. Itaquera recebendo Vampeta. E Edilson Capetinha. Tudo só pro jogo da Seleção Brasileira amanhã. Contra o Paraguai. O Guidi agora foi desfeita também a inversão na equipe do Juiz de Fora. Portanto, Rodrigo Ribeiro e Renan estão de volta. E o Rodrigo que vai pro saque. 22 a 13. Bola muito longa do Rodrigo. 23 a 13. O Taubaté a dois pontos de mais uma semifinal de Superliga. Vai pro saque e o Lucarelli. Ele e o Rafa no saque que abriram essa vantagem gigante que tem o Taubaté no terceiro set. Fábio Paes fez a recepção pra Rodrigo Ribeiro. Bola de meio. Rômulo tentou o Mário Júnior. Ponto de Juiz de Fora. Deixa eu tá vendo aí o Henrique Furtado. Dando instruções. Pro Rodrigo Ribeiro. Vai pro saque o Ramé. Mário Júnior. Rafa. Lucas Ló de Toquinho. Deu defesa. Vem de novo o Lucas Ló pra explorar o Rômulo. Ponto de Taubaté. O Renan. Gigante. Acabou se equilibrando pela velocidade da jogada do Lucarelli com o Lucas Ló. Inteligência do Lucarelli atrapalhando o bloqueador de Juiz de Fora. O Taubaté a um ponto na semifinal da Superliga. 16 a 17. É o ponto do jogo. O ponto da semifinal pro Éder. Vem pro saque. O camisa 16 do Taubaté. Éder enfia a mão. Éder. É o defesa do Ricardo. Essa bola volta pelo Fábio Paes. Lucarelli. Rafa. Pro Wallace. Pro Wallace. Pra semifinal de Taubaté. 25 a 21. 25 a 18. 25 a 14. 3. 7 a 0. Pra equipe de Taubaté. Em cima de viz de fora. O César Douglas está na semifinal da Superliga. Mais uma vez um bom público aqui. No ginásio da Baeté. A comemoração da galera dos jogadores do Taubaté. Vão enfrentar o time do César na próxima fase na semifinal da Superliga Masculina. E o melhor do jogo. Vencedor do Troféu Viva Volley. Você escolheu Lucarelli. 33,5% de votos pra Lucarelli. Ponteiro do time do Taubaté. O grande vencedor do Troféu Viva Volley. Ele abraçando alunos, né? De uma escola municipal de alunos especiais. A Madra Cecília aqui na cidade de Taubaté faz um trabalho muito legal. Aí o Viva Volley. Sendo abraçado. Cerca de 80 alunos dessa escola, né? Uma escola especial, como você falou, pra deficientes. Cerca de 80 alunos também com os pais deles estiveram aqui presenciando a vitória do Taubaté hoje. Muito legal. A iniciativa do Taubaté, né? De chamar esses alunos. Você tá vendo aí, ó, os alunos da escola municipal de ensino especial, Madra Cecília. Trabalho bem legal feito aqui na cidade de Taubaté. Parabéns a todos. Marquinho, uma série irrepreensível do Taubaté, pelo menos esse jogo, né? Chegou muito forte, né? Ainda ganhou nessa reta final o reforço fundamental pro sonho, que é a recuperação do Lucarelli. Uma partida hoje que dá conta do que ele é capaz, dá conta da sua recuperação e dá conta do que ele pode fazer pela equipe de Taubaté. O time respeitou os esforços, com muita seriedade, e por isso confirmou a vitória por três partidas a zero. Thiago Crespo. Vamos aproveitar e conversar então com o Lucarelli, o principal jogador da partida, eleito o melhor jogador dentro de quadra hoje. Queria que se avaliasse o desempenho da equipe hoje, a gente conseguiu manter a tranquilidade o tempo todo pra fazer jus à liderança de 2x0 que tinha. Mas queria que você falasse também sobre o próximo confronto, agora semifinal, como é que vai ser o encontro com o SESI? Olha, eu acho que hoje dos quatro jogos que nós fizemos em sequência contra o Juiz de Fora, foi o melhor disparado. Acho que a consistência no jogo inteiro, o nosso side-out com certeza foi altíssimo. O nosso contra-ataque foi muito bom, que é uma coisa que a gente tinha que evoluir. Eu acho que hoje foi muito bom. Então eu acho que é assim que o nosso time tem que jogar, ter um jogo deles como parâmetro e tentar sempre melhorar. E agora o jogo contra o SESI, eu acho que esse ano não sei quantas vezes nós já jogamos contra o SESI. É sempre uma batalha, uma grande equipe. Passou muito bem pelo Minas, que é uma excelente equipe também. Então com certeza vai ser uma batalha, uma batalha daquelas. Agora a gente tem duas semanas praticamente pra preparar, pra descansar bem isso da equipe adversária, pra gente tentar fazer já uma bela partida no primeiro jogo. Tá certo, então. Muito obrigado ao Lucarelli, o melhor jogador dentro de quadra, Guidi. Obrigado, Thiago Crespo. Jogou muito, de fato, o Lucarelli. Foi o grande destaque, né, desse time do Taubaté hoje. Que jogou, aliás, uma bola redondinha todo o time do Taubaté. Mas o destaque, Marco Freitas, o Lucarelli. Sem dúvidas. Eu achei que ele e o Elia foram mesmo os melhores jogadores em quadra. Com um asterisco especial pro Lucarelli, porque a gente lembra mais uma vez, pra quem não tá acompanhando tão de perto da Superliga, que esse cracaço da seleção ficou de fora do início da Superliga, chegou lesionado, quem acompanhou a Olimpíada viu o sacrifício do Lucarelli pra estar em quadra na reta final do título olímpico. Ele ficou um pouquinho abaixo dos companheiros. Depois votou na semifinal da Copa Brasil, sentiu uma outra lesão no pé. E há quatro partidas que tem em quadra novamente. Um desenvolvimento gradativo, cada vez melhor, ganhando velocidade, ganhando explosão, e merecendo a votação do público e o prêmio de melhor jogador em quadro. Legal. Vamos então de novo a contra com o Thiago Crespo. Isso aí, Guido. Vamos conversar com o Renan. Eu juro que eu vou tentar chegar até ele, a diferença de altura é mínima, mas eu vou me esforçar pra que a gente consiga chegar com o microfone até ele. Renan, como é que você avalia o desempenho da equipe, não só hoje, claro, mas com que sentimento vocês saem dessa Superliga, dessa temporada de Superliga? Eu acho que toda a equipe está de parabéns. A gente conseguiu fazer um ótimo campeonato, uma ótima Superliga. Poxa, a gente fez tudo o que a gente podia. Eles foram melhores, mereceram hoje. E gostei de agradecer todo o suporte que a comissão técnica deu pra gente esse ano. Foi um campeonato muito bom, muito bom jogar com esses meninos. Tá certo, então. Muito obrigado aí ao Renan. A misa 14 do Juiz de Fora, 2,17 metros. Mais de 40 centímetros de diferença entre um e outro, entre repórter e entrevistado. O Renan foi revelado no São Bernardo, foi pra Itália, voltou esse ano. E tá jogando muita bola. É o maior pontuador da Superliga até agora. Vamos ver então como é que ficou, né? Como é que ficaram esses confrontos agora da semifinal, né? Do lado esquerdo, a gente vai ver o confronto entre o segundo colocado da fase de classificação, o Taubaté, que bateu por 3 a 0, o time do Juiz de Fora, que foi o sétimo, contra o time do SESI, que venceu o Minas. O SESI foi o terceiro da fase de classificação, o Minas foi o sexto, também 3 a 0. Do outro lado, o Cruzeiro, líder, bateu o Canoas, o oitavo, também por 3 a 0. Espera o vencedor de Campinas e Montes Claros. O Campinas foi quarto, Montes Claros, o quinto está 2 a 0 para o Campinas. O terceiro jogo da série acontece na próxima quinta-feira. Você vê esse jogo no Sport TV 2 a partir de 9h40 da noite. Quem vencer vai encarar o atual campeão Cruzeiro. Muito obrigado ao Thiago Crespo, Marco Frentas, a toda a nossa equipe, principalmente a você que esteve conosco aqui de o Taubaté, que está na semifinal da Superliga Masculina. Obrigado.